Eu vi a Cavaleiro do Zodíaco, mas eu sou mais velho que todo. Eu devia comer terra, cara. Porra, mano, pior que eu lembro de comer minhoca uma vez. Que porra é essa? Eu tinha seis anos. Eu lembro que tinha num prédio, a gente ficava no prédio e eu descia lá pra brincar com a galera. Aí a gente cavava ali e achava umas minhocas. Uma vez falei, sabe que dá pra comer? Eu comia minhoca, ver qual que era o gosto. Qual que é o gosto? Cara, gosto de hambúrguer do Mac. Salve arcos dourados. É mentira. Não, é. Ou manda os hambúrguer aí pra gente confirmar que não é verdade.